Boa tarde galera, beleza? Tô fazendo mais um vídeo e esse vídeo vai seguir uma sequência de fotos aí de um pedal que eu fiz com o grupo New Bike eu acho que foi um dos primeiros pedal que eu fiz em grupo aí essa galera me recolheu de braços abertos, deram a maior força pra mim pedalar e é um dos motivos que até hoje eu pedalo essa galera que sempre dá força, sempre motiva, sempre faz eu acreditar que é possível, certo? e foi um pedal um pouco sofrendo porque foi um pedal um dos mais longos que eu fiz e foi um pedal que durou 4 horas e meia 4 horas e meia sentado num selinho, só quem é mais gordinho sabe como é que é todo esse tempo sentado aí e foi um pedal que a distância se eu não me engano deu quase 62km e de volta foi um pedal legal, foi um pedal que essa galera me deu força, motivou não tive um rendimento muito bom porque foi um dos primeiros pedal e eu ouro muito morro, certo? então pra quem é mais gordinho sabe como é que é quando morro, morro judinho, morro mata é sempre vovózinha, marcha levinha e é o que resta, beleza? mas esse pedal foi legal que foi onde eu conheci profundamente a galera onde eu conheci melhor a galera aí e a galera me ajudou, me incentiva até hoje sempre tem pedal, tão chamando e foi um pedal legal, beleza? segue uma sequência de fotos aí do pedalzinho no final vai ter aí o tempo, o distância que rolou, foi feita marcada pelo Strava ali, beleza? eu quero dizer que o seguinte, pra essa galera que é mais gordinha e acha que não é capaz, é sim bora montar na bike, quem gosta de futebol, bora botar a chuteira, botar o T no seu site e bora pro esporte porque a gente tem umas limitações mas são incapazes no ritmo da gente, na velocidade da gente mas a gente são incapazes, beleza galera? e no próximo vídeo aí, vai ser, eu vou falar um pouco da minha bike mostrar como ela tá hoje falar como ela é, como veio de fábrica e o que eu ainda pretendo fazer nela aí, beleza? valeu galera, até mais! Tchau! 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 Tchau!